Equipe de racers Rodolfo Galo Pinturas Pinturas duvidosas Speedway Camisetas Tem que tirar um vídeo aqui da equipe de racers junto Fazer foto na Monsan Pô, tá legal, véi Só não vamos bater, hein É, aqui tem não, tá louco? Eu e o Galo, eu e... Eu e o Galo já fizemos isso Só na última volta Não vamos bater não, não, agora não Só na última volta Na hora da verdade Eu tô falando Eu achei que tu tinha ficado Que o Crutif falou pra mim assim Clear, aí eu fui Perdão Clear, clear main Eu tô clear, aí eu falei, ué, ficou nele Ele deixou ele, ele segurou e tal, eu fui Pai, aqui é clear Nossa, isso tudo Joga sur, não é clear Aqui a gente joga sur Clear Head neck Esse Crutif é igual o Laurence do Cobra Kai Ai, vou tomar, não Tomou? Não Tô, você tomou? Já saiu um pouco Oh, 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 não Se eu tivesse 3 mil de AI rating, você faria isso Eu não tô brincando, véi Um cara de 3 mil botaria ali Fácil, véi Não, os caras eles têm certeza de que Eles só não são overstoppens Por uma coincidência É verdade, é É Agora tu tomou Ai, tomei, véi É Equipe Slowdown Racing Hum Ah A sorte não dá x, né Ainda bem, gente Zero Legal isso aqui, meu tá 0x agora Eu falei que o Road America 0x Porque assim, 1x em Road America É porque você fez uma cagada E se você fez uma cagada vai dar posta Em Imola, se você tomar 16x Você termina em primeiro ainda O Road America se você tomar 16x Tem um maluco lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí Mas quantas voltas Acabou, é a última galera E aí E aí E aí E aí E aí Quase vocês foram aí E 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 aí Lucas Lucas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí